ai que eu vou derrubar tudo oi oi gente não tá mostrando o seu mozinho mozinho tá sem camisa gente eu não gosto vocês sabem né eu também não você fez tudo errado aqui viu peraí calma deixa assim mesmo ai meu pai amado ah tá gente acabei de chegar hoje é quarta a gente fez uma live eu acabei de chegar eu queria filmar desde lá de cima pra vocês ver a estrada que ficou muito boa aí ó se perguntar do jardim ali como é que tá lembra aquele monte de flor que tinha aqui gente então por mim ele comeu tudo e ali ó não dá nem pra vocês ver mais olha lá quer ver peraí mas eu só não comprei outra hoje porque não deu peraí deixa eu ver se vocês conseguem ver com a água lá ó mal vocês conseguem ver o galo o galo o galo escuta a voz do do mozinho ele começa a cantar e daí se o mozinho for lá perto dele ele começa a bater nas galinhas eu não sei o que que é isso vocês lembram um dia que a gente tava na live e eu falei que o galo tinha a gente eu falei avançou eu sei que avançar é coisa de cachorro mãe eu não sei como falar outra outra coisa não ser avançou ele investiu poderia ser isso sei lá então gente assim tá o jardim ó hoje não deu tempo que eu vou comprar mais flor mais terra mas não deu tempo mas amanhã mas não vou falar amanhã também não porque tá muito corrido mas eu sei que eu vou contar vou dar um pausa aqui vai lá conversar com o galo tem a lá conversa com ele mozinho a turma vê não quer não quer cantar agora não tá que vocês fudem eu vou pausar aqui gente sabe o que nós tá fazendo mozinho a lá e vocês podem ver geralmente a de manhã ele canta né natural claro atrás também mas é que é o mozinho chegar ele canta gente e assim de manhã ou às vezes lá em cima o galo do dom do sítio canta aí lá do outro lado da outro sítio canta e ele canta é até bonito os três canta mas agora vocês podem ver é só o nosso que tá cantando e ele dispara e se o mozinho for lá e ele bate nas galinhas mas eu não entendo porque eu não sei se vai dar certo né gente não sei se vai dar certo porque eu chego perto aí já aí já é uma pessoa estranha né fala mozinho com ele e aí eu tô aqui né eu sou estranha pra ele imagina eu chego já vaza é não faz muitos dias não mozinho conversa com ele mozinho vocês viu gente que coisa comigo aqui ele nem canta é comigo aqui não vai fazer nada não nem adianta olha o pé de figo como que tá verdinho precisa pôr uma terra boa aqui hein mozinho olha que lindo mozinho tá assando uma carninha em plena quarta-feira ai eu passei no mercado eu fiz compra ai nós vamos brincar de adivinhar olha lá foi só sair de perto dele galo chato chato pra mim né ele gosta do mozinho ah gente deixa eu mostrar uma coisa pra vocês olha que legal que a gente ganhou mozinho ganhou né gente mozinho eu mostrei mais ou menos aquele dia né hoje vou mostrar melhor olha lembra que eu tinha uma mesinha pequenininha aqui olha a mesa que o mozinho ganhou lá do serviço só que tá bem estragada mas a gente vai restaurar ela não tá estragada ela tá suja de cimento é estragada modo de dizer a gente vai restaurar ela ó vocês estão vendo isso aqui é a carninha que o mozinho comprou só um pouquinho ó pra mim e ele tá ótimo então é isso ó aí mozinho vai que que você vai fazer mesmo travar aqui porque ela tá ó balançando mozinho vai travar tá e aí vamos passar aquele negocinho que tampa aqui assim eu não sei o nome e invernizar eu acho que vai ficar bem bonito aí o mozinho vai fazer o rancho ali nós vamos por lá tá bom gente então é isso aí depois amanhã eu falo do quanto ficou não mostrar as compras lá em casa e eu pedi pro mozinho piso lá ó naquele feio do tanque mas ainda não deu tempo é então mozinho não é 10 não tem como não tem como e não adianta vnb vim encher meus paciência que não adianta não é porque tempo todo mundo tem porque não sei o que não sei o que ah verônica você tá vendo o que que não é perto do nosso tempo chegamos aqui era seis seis horas mozinho foi essa uma carninha é isso que não é perto do nosso tempo mas cadum cadum não é cadum cadum você sabe que é cadum cadum cada um é cada um é peraí pouquinho que eu ia falar uma coisa que eu esqueci a compra tá ali é gente raramente isso acontece do mozinho assar uma carninha no meio da semana mas segunda-feira na outra eu volto trabalhar então a gente tem que aproveitar esse tempinho aqui e então é isso e aí nós chegamos seis horas e eu passei sabe que hora eu passei no mercado gente cheguei no mercado cinco e quinze cinco e meia eu comprei que eu tinha que comprar tá ali no chão vou mostrar e depois em casa eu mostro certinho pra vocês tá vendo tá ali ó e umas carnes que eu coloquei na geladeira entendeste agora eu vou pausar aqui depois eu vou mostrar a carne pois é né gente então aqui está tô finalizando o vídeo tá o nosso churrasquinho já escureceu aqui a gente tem uma panceta aqui tem um contra filé peraí um pouquinho mozinho tá lá dentro lavando louça aí a gente põe essa farofinha apimentada e é assim que que acontece a vnb tá certa é falar que não tem tempo talvez seja desculpa não é desculpa é que assim tempo a gente tem sempre enquanto tá vivo tem tempo mas aí depende de cada um querer fazer com o seu tempo o que acha melhor eu acho melhor fazer com o meu tempo que aproveitar minha vida por que porque eu já trabalhei demais ainda trabalho e eu não vou querer passar o meu fim de semana e nem minhas tardes trabalhando né tanto que quando tá em aula eu chego muitas vezes em casa eu tomo banho tomo um copo de leite e vou dormir e deixo a louça deixo tudo é deixo tudo e é assim que eu faço porque é cada pessoa é de um jeito e as pessoas têm prioridade e a minha prioridade é viver eu tenho cinquenta e três anos e dois mais dois são quatro não é então é óbvio que o que eu já vivi até aqui é muito mais do que o que eu tenho pra viver eu não vou desperdiçar o meu tempo trabalhando a semana inteira e trabalhando no fim de semana também tem pessoas que faz mas eu não faço não faço não vou fazer entendeu eu faço quando quando eu tenho tempo pra aquilo né que não é prioridade pra outra coisa e quando além de tudo eu tenho ainda que ter o tempo disponível pra aquilo e ainda que eu tenha vontade porque senão eu vou querer ficar o que talvez deitado dormindo fazer uma live aí é de cada um quem tá certo quem tá errado todo mundo tá certo que cada um faz aquilo que quer né então cada qual o seu qual cada um cada um cada um é cada um e é isso gente vamos finalizar aqui comendo uma pancetinha o mozinho comprou ó crocante tá bom muita paz a todos não esqueça da like gente se não é inscrito esqueça se inscrever aí tá bom ó grande beijo a todos muita paz Deus abençoe cada um de vocês e a todos que vocês amam tá muito obrigada e até o próximo vídeo que já já tem né claro